Olá, meu povo! Voltei aqui para mais um vídeo de DIY para vocês do chá da Alice. Como vocês viram, eu já falei em vários vídeos, já mostrei vlog, já mostrei como é que foi o chá. O tema do chá foi chuvas de bênçãos, foi nuvens gotinhas, que é o mesmo tema aqui do quarto dela. E eu vou trazer para vocês hoje as minhas inspirações. Eu vou deixar para vocês hoje 100 imagens, 100 sim, 100 imagens de decorações aleatórias que eu achei na internet desse tema de nuvens e de coisinhas de céu, dessa mesma temática assim, de céu, balões, nuvens, pipas, tanto para menino quanto para menina, para vocês se inspirarem e fazerem o chá de beber nesse mesmo tema também. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos às inspirações! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto